Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. E galera, o vídeo de hoje tem muita novidade, como a possível volta do cartão de troca de nome, um novo arma royale e também algumas teorias sobre a volta de alguns ouro royales aí, que alguns já voltaram e eu teorizo que possam voltar mais alguns. Então pra começar, bora falar aí sobre o cartão de troca de nome. Lá na Tailândia, se eu não me engano, chegou o cartão de troca de nome por 99 diamantes. Aparentemente é algum evento relacionado à escola, eu não sei qual é a relação que eles fizeram lá do cartão de troca de nome à escola, mas por esse tema aí eles trouxeram de novo o cartão por 99 diamantes. O evento vai tá iniciando lá dia 13 e vai tá terminando dia 17. Então pode ser que chegue aqui no Brasil, já que lá ainda vai chegar dia 13, então tudo indica que amanhã pode tá chegando também. Porém, como é um evento mais da Tailândia e não teve nenhum aviso prévio aqui da Garena BR, provavelmente não chega aqui pro Brasil, mas é um bom indício. Quando outras Garenas fazem esse tipo de evento, pode ser um sinal que chega aqui pro Brasil. Então bora torcer aí, que eu sei que ajuda muito a galera que tá em guilda, que troca de guilda constantemente, e a guilda necessita de uma troca de nome, ou até porque tá com nome zoado e quer um novo nome. Isso é bem interessante, eu espero que chegue aqui no Brasil também. É bom sempre ter um guardado, vai, que você precisa. Eu acho isso bem interessante, quando a Garena faz esse tipo de novidade, e eu espero que ele traga essa promoção aqui. Comenta aí se você vai trocar o seu nome se chegar, ou se você quer trocar o nome, e por que que eu vou tá lendo, pra gente tá interagindo. Outra novidade aí, é a questão do Arma Royale que vazou. O Arma Royale provavelmente vai tá chegando aqui no Brasil amanhã, ou nessa semana. É um Arma Royale que eu já vazei pra vocês há um bom tempo mesmo, que é o Arma Royale da Famas. A Famas Metallica, que eu tinha vazado há um tempo pra vocês, que é uma Famas bem diversificada. Eu vou tá mostrando pra vocês o vídeo, o trailer, né, oficial, do lançamento dessa Famas, que tá bem interessante. Então vai tá passando aí pra vocês agora. É uma Famas, é, toda, como é tal mesmo, da cor cinza e preto, que tem uns detalhes brancos e vermelhos. Ela tem como se fosse um olho no meio dela que brilha, e essa é a animação dela de Arma Royale. Ela tá bem bonita, mas na minha opinião não vale a pena essas Armas Royales, porque sai muito caro um skin de arma. Comenta aí se você gostou, e se você queria adquirir essa arma. Então ela vai tá chegando logo, logo, a Arma Royale que tá agora da M4A1, se eu não me engano, Magia Rosa. E vai tá saindo ela, e vai tá entrando aí a Famas. Então tá bem interessante, eu achei ela bonita. Mas como eu disse, a Arma Royale não vale tanto a pena. E outra novidade aí que eu queria teorizar com vocês, é sobre a questão do evento Maio Maluco. Como vocês sabem, ele instaurou um evento aí, que eu até ensinei vocês a completar. Se você não viu, é só passar aí no último vídeo do canal. E nele, você vai tá juntando 5 tokens, pra pegar uma skin de arma permanente. E juntando 6 tokens diferentes do anterior, pra tá trocando pela uma das skins do Ouro Royale antiga. E o interessante é que eles não voltaram com todas as skins. Voltaram apenas com 4 das skins. A do quarterback, a do basquete, a halucha. E também teve outra que... eu não me lembro qual agora. E uma das skins que ele não voltou, foi a skin do Breakdance. Que foi uma das skins que foi mais aceita aí pela galera. E a galera gostou bastante. Então, eu teorizo que provavelmente esteja algum outro evento futuramente, que possa trazer de volta essa skin. Talvez eles façam isso com todas as skins do Ouro Royale, vai ser bem interessante. Mas esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, se inscreve aí. Dê seu like, é nóis, valeu, valeu. Tchau.